Fala nação Tricolor, ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo e dessa vez mais um Plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço pra você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Plantão direto de Recife, Pernambuco, onde na segunda-feira o Bahia enfrenta a equipe do esporte pelo Campeonato Brasileiro da Série B, um jogo muito importante que vai acontecer na Ilha do Retiro, você que tá chegando agora já dá aquela moral, dá aquela força pra gente, a gente tá em outro estágio cobrindo o Esquadrão de perto, então deixa o seu like aí, se inscreve, ativa o sininho, são três conteúdos diários, geralmente 7, 12, 18 horas e claro, compartilha com a geral pra dar aquela moral pra gente. E quem ainda não fez a sua fezinha na 1xbet, Vitor, tá o quê? Ah, tá vacilando, meu irmão, é dia de poder fazer a sua fezinha de apostar na 1xbet. Final de semana cheio de jogos aí pra galera apostar no Brasil e fora, né, 1xbet, consegue dobrar o seu primeiro depósito usando o código exclusivo do Somais Bahia que é o BBMP. Então adiante do seu lado, meu amigo, adiante do seu lado, clique aí no primeiro link da descrição ou no comentário fixado que você vai ser redirecionado pra lá, tá? Aproveite, aproveite pra você faturar uma grana e ainda torcer pro seu clube do coração. Tá difícil, vai ganhar fora de casa ultimamente, né? É oportunidade de fazer uma boa aposta agora. É isso, a ordem vai estar alta, então quem sabe, né, quem sabe, faça sua fezinha, faça sua aposta aí pra poder ganhar uma graninha, beleza? Rapaziada, vamos começar o nosso plantão hoje falando sobre divisões de base. O time Sub-15 do Bahia, junto com o time Sub-17, viajou pra vitória da conquista, onde jogou, evidentemente, fora de casa e os dois conseguiram triunfos interessantes. Sub-15 deu 6x0, Sub-17 deu 2x0 e no campeonato baiano, o Bahia vencer no soberano, né? Não só no Sub-15, Sub-17, mas também no Sub-20, onde o Bahia é tetracampeão aí. São 4 títulos seguidos, quando chega no brasileiro, infelizmente deixa a desejar, né? Trabalho na base, principalmente de captação, com o Vicente Grilo, tem sido melhor, né? Tem sido aprimorado, mas ainda tem algumas coisas naquela fase ali de transição profissional pra poder melhorar. Mas Sub-15, Sub-17, brocou no campeonato baiano, né, Rick? Pô, eu fiquei feliz que os caras jogaram até com minha camisa, né? É isso, tá utilizando a alma, Rodrigo. Exato, então assim, pra quem disse que ela tava dando azar, tá aí, né? Tá ganhando. Mas é como você falou, é um sopro de esperança na base do Bahia, que tava meio renegada, né? E que com o Vicente Grilo aí começa a melhorar, né? Se profissionalizar, que eu acho que a palavra certa é essa. A gente só precisa saber, realmente, dosar aí esse momento, né? Pra poder fazer com que os meninos que estão em ascensão consigam chegar no profissional ainda nessa curva ascendente, né? E que a gente possa aproveitar o quanto antes. Exatamente, é isso aí. Boa sorte pra molecada. Tem muitas peças promissoras, a gente tem visto aí, né? Alguns jogadores se destacando ainda muito novos. É o caso de Roger Gabriel, é o caso de Gabriel, Patrick Verona, entre outros, com 15, 16, 17, 18 anos. O próprio André, né? Já é uma realidade do time profissional do Bahia, com 18 anos de idade. Contrato renovado. Contrato renovado até 2027, então tomara que siga nessa linha. Os jogadores com alma, tricolor, né? Com DNA, tricolor, formados aqui, não só aqueles atletas contratados por conta de uma oportunidade que suja. Evidentemente que se suja uma oportunidade boa, tem que aproveitar. Mas a base, a estrutura das visões de base tem que ser da molecada formada aqui, sendo preparada e seguindo todo o processo pra poder render e vestir na camisa do esquadrão. Era o que a torcida pedia, né? A gente não precisa ficar importando jogadores de fora. Embora isso ainda vá acontecer bastante, né? Ainda mais se o Bahia se concretizar com a SAF, enfim, a gente sabe que essa captação tende a melhorar e profissionalizar cada vez mais. Então a gente tem que se ambientar com isso, mas também a formação de atletas da nossa base, né? Então, pontapé foi dado e a gente tem que estar perto pra poder apreciar o futuro sendo exposto aí aos nossos olhos, né? Exatamente. Vitor, o bom rildo tá fazendo falta pra você? Tá fazendo, né? Falta um pontinho ali de um pouco mais de qualidade técnica. Irreverente do drible, da batida diferenciada. Apesar de Jacaré fazer isso com alguma dificuldade, mas tá procurando fazer. É o cara da iniciativa. Esforçado. Esforçado, a gente elogia isso apesar das limitações técnicas e tudo mais. Pois rildo, o bom rildo, como diz nosso querido Farid, teve o seu gol lá no Santa Clara. Primeiro gol dele com a equipe do Santa Clara. Escolhido como um gol mais bonito do mês. Tem feito falta, estaria gravando aqui, mas deu a sua contribuição, né? A gente tava vendo até um dia desde aquele golaço que ele fez contra o Londrina, que hoje é o que colocaram e tá por ali. Deu a sua contribuição e infelizmente o Bahia não tinha muito o que fazer, né? É, já aconteceu com o Tassiano, já aconteceu com o Marto Vitor, com tantos outros, né? Que passaram por aqui e deixaram saudade, mas que tiveram que seguir porque era o que o Bahia conseguia na ocasião, né? Conseguiu o seu dinheiro lá com vitrine e tudo mais, né? Seria bom se pudesse ter o poder de investimento pra poder segurar esses atletas. Embora isso também não faça tanta diferença, né? Porque às vezes é muito sedutor aos olhos do atleta e o Bahia acaba tendo que abrir mão disso, né? E enfim, fica meio que a deriva nessa situação. Mas a gente tem que saudar quem é que tá por aqui, né? Elogiar, incentivar. Embora, como você falou, o Jacaré é um cara que todo mundo aplaude, o pessoal fala Pô, mas tô aplaudindo o Jacaré não é pelo jogador, é pela situação do time. A gente sabe que o que vem da arquibancada agrega demais dentro de campo. Então quando a gente grita, quando a gente faz essas extravagâncias, essas maluquices, é pensando no Bahia, não é pensando no jogador. Então se o cara se sente motivado e é isso que a gente tá querendo os jogadores, irreverência, motivação, é pra isso que a gente grita às vezes e faz essa brincadeira, né? Essa irreverência que acaba às vezes passando como sendo uma coisa de maluco, de torcedor louco, mas enfim, faz parte do processo. Tudo é festa, né? Melhor do que ter amargura, né? Então vamos que vamos fazendo a nossa parte. Já que você falou de jogador que tá aqui ainda, valorizar a galera que tá aqui, teve um vlog nosso que bombou do nada, né? Eu não vi Pelé, mas vi da avó lá, contra o Ituano. 114 mil rios. Bombou, a gente procurou entender o que tinha acontecido, furou a bolha, né? Não que a torcida do Bahia não consiga chegar, inclusive a gente acredita que a nação tricolor, em relação ao que existe de inscritos do canal, que já é extraordinário, pode muito mais, né? Porque a nação do Bahia tem mais de 4, 5 milhões de torcedores espalhados aí pelo mundo. Aí representa demais. Inclusive eu digo aí, os vídeos do canal, geralmente, dos canais do SMB, geralmente furam a bolha mesmo. Não é só a bolha da nação tricolor, mas a bolha das redes sociais, né? Vai pro Facebook, vai então você que tá aí no Facebook, TikTok, sei lá, alguém pegou o corte, jogou. Se você puder contribuir, vim pra cá, pra o canal, no YouTube, baixar o aplicativo oficial, se inscrever, ativar as notificações todas e deixar o like e os comentários por aqui é muito melhor, porque a gente vem trazendo cada vez mais a população, né? A nossa comunidade pra cá e fortalecendo a marca do Bahia através do Somaz Bahia dentro do próprio YouTube, né? Exatamente. E aí, aproveitando isso aí, a gente reparou, né? Que furou a bolha e chegou lá em São Paulo, especialmente na torcida do Corinthians, porque a ênfase tinha sido dada pra Davó, um jogador hoje que pertence à equipe do Corinthians, o próprio ex-presidente do Corinthians, né? O simbólico aí, André Santos, falou de interesse do Grupo City, né? Agora com ele no Bahia e o Grupo City chegando, a tendência é que ele se interesse realmente. E a gente viu alguns comentários de torcedores do Corinthians, eu até peguei um, vou mandar até um abraço aí, agradecer pela moral, pelo prestígio, do Sérgio Luiz Floriano Barbosa, torcedor do Corinthians. Bom, tá na hora do Corinthians vender esse Davó, fazer algum dinheiro com esse cara, acho que isso vai acabar acontecendo, né? É um jogador novo que, apesar de pecar a hora ou outra na finalização, ainda tem potencial pra ser lapidado, né? E pode render muito com a camisa do Bahia, né? Você acha que o Grupo City vai adquirir o Davó? É, se realmente for o Grupo City que vai chegar e vai adquirir a SAF do Bahia, acho que a tendência é que isso aconteça, o Davó ainda é novo, tem capacidade, tem lastro ainda pra poder evoluir. Não à toa, ele saiu do Corinthians, onde ele não foi aproveitado, mas tá sendo bem aproveitado aqui, né? Embora não seja, de novo, a mesma coisa de Jacaré, uma sumidade, um cara de técnica apurada e tudo mais, mas é muito identificado, muito esforçado. E eu acho que escolheu ficar e em boas mãos, né? Com um treinador que saiba aproveitar o melhor que ele tem pra oferecer, sei que fatalmente ele pode contribuir ainda mais. Não só dentro de campo, mas quem sabe também se o Bahia adquiri-lo e depois conseguir vender e aí ganhar mais grana com isso, enfim. Tem um leque de possibilidades, né? A gente tem que enxergar o futebol para além das quatro linhas também. É um negócio, né? É uma empresa. Então, eu acho que é bom. Exatamente. Bom, nosso querido Flávio Gomes, jornalista, radialista, cobre, cobriu o Bahia por muito tempo, hoje vê muito também como torcedor e ele não esconde isso, o torcedor tricolou, deu seu pitaco lá no Twitter, até recortei para a gente poder conversar um pouco sobre isso e ele disse, são 29 rodadas consecutivas no G4, com um grupo pra lá de questionável e comandado por dois técnicos ruins. Vou reclamar de que uma altura dessa do campeonato? Quero mais que acabe essa agonia e suba. E foi isso que eu até falei no Twitter, no dia mesmo do empate contra o Cristiano mas a gente saiu lá do Bela Vista com a situação de dever cumprido da nossa parte e tranquilos assim, não porque o Bahia fez uma partida exuberante longe demais disso, mas porque o Bahia depois de quatro horas seguidas fora, pegou um adversário complicado que tinha pegado dois times dentro do G4, venceu um e o outro quase venceu, que é o líder do campeonato disparado que é o Cruzeiro, levou o gol só no finalzinho e a gente conseguiu um empate. E aí eu meio que falei, velho, eu aceitei já, é isso, o time é limitado, o técnico é limitado e a gente vai com essa galera aí até acabar o campeonato. Então que a gente se conforme com isso, infelizmente eu falo assim, que a gente se conforme com isso e continue buscando um pontinho daqui, outro pontinho dali e dentro de casa assumindo a briga junto com o time pra poder ganhar de todo mundo que passar pela Fonte Nova. Então eu acho que é mais ou menos isso aí que o nosso querido Flávio falou também. E agora vamos que vamos até a reta final pra acabar logo com essa agonia, que é o meu anseio também. Não era o que a gente merecia, não era o que a torcida merece, mas é o que está ao nosso alcance, com todos os problemas que a gente teve. Você vê, a gente perdeu o Rildo, perdeu o Danilo Fernandes, perdeu o Matheus Bahia, Resende ficou um tempo fora, Rodaenga também, enfim, tivemos vários percalços aí no caminho. Rodaenga caiu tecnicamente, né, no primeiro time a gente falava, nossa, Rodaenga e mais 10, e caiu, e a gente praticamente não dependeu de Rodaenga ao longo do campeonato, então é isso. Então assim, com todos os problemas que se tem pelo caminho, a gente ainda permanece no G4, é aquele negócio, copo meio cheio, copo meio vazio. Eu prefiro enxergar como copo meio cheio, pra não me desesperar tanto, né, a gente sabe que ainda há muito campeonato pela frente, mas o que foi feito até aqui também não pode ser simplesmente ignorado jogar fora, né, se a gente vai subir porque é pela incompetência dos outros, ou porque a gente teve alguma competência em algum momento do campeonato, pouco me importa. O que me importa é mesmo que no final da competição, se a gente estiver na Série A, aí, meu amigo, a gente olha pra trás e esquece tudo de ruim que aconteceu e reescreve uma nova história. Todo ano, quando o ano acaba e vem um novo ano, a projeção e a expectativa do torcedor é que seja muito melhor. Então eu prefiro que essa tempestade passe, ainda é uma tempestade, embora a gente esteja se segurando ali pra não cair no turbilhão, mas graças a Deus... A galera até sentiu, né? É, até sentiu, mas enfim... Enquanto a gente permanecer no G4, meu amigo, e tiver tudo ok, tiver numa boa, a gente não estiver sofrendo tanto, pra mim já valeu a pena demais. Pra fechar o nosso plantão do Codio, você sabe qual foi o último triunfo do Bahia contra o esporte fora de casa? Copa do Nordeste? Não. Foi no Brasileirão de 2019? Brasileiro de 2010, Brasileiro da Série B de 2010. Gol de... Vai fazer 12 anos, gol de Moraes e de Wanda, um jogo que o Bahia... De Wanda não, Diego. Diego Correia, lateral esquerdo, assistência de Mendes. O Bahia tava com o time quase todo reserva, mescladaço, eu mesmo acompanhei esse jogo meio descrente. Ia do retiro lotado, o Bahia fez o gol logo no comecinho, o esporte patou e depois uma jogadaça de Wanda que toca pra Moraes, Moraes conclui, e o setor visitante lá na Ilha do Retiro tava lotado de torcedores tricolores, e é nessa vibração, nessa vibe que a gente vai aí pra mais esse jogo, pra poder quebrar esse tabu negativo, porque por 12 anos aí praticamente sem ganhar fora de casa contra o esporte, é complicado, né, com todo respeito ao esporte, né, tô falando por parte do Bahia, já deveria ter vencido outras oportunidades e acabou não acontecendo, né, tomara que esse tabu seja quebrado, tá? Galera, é isso, hoje foi o nosso plantão do Codio, e se você gostou, deixa seu like aqui pra fortalecer, se inscreve, ativa o sino e compartilha com a geral pra dar aquela moral pra gente, tamo junto, até a próxima, eu sou o Mais Bahia, eu sou o Mais do Nordeste, e você?